É, meu parceiro, é isso mesmo que você tá vendo, nós conseguimos o Jotaro 6 estrelas, então, mano, já deixa aquele like, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com um amigo, mano, hoje saiu acho que 7, 8, sei lá quantos vídeos, eu sou o vídeo pra caramba aqui no canal, assiste todos aí, e também se inscreve, mano, bora ajudar o canal e chegar a 300 mil inscritos, mas, gente, seguinte, primeiramente, eu queria agradecer do fundo do meu coração esse cara que é brabo, na verdade, eu quero agradecer a todos, né, que colaboraram aí, tentaram ceder as suas contas pra que a gente trouxesse conteúdo aqui pro bem de todos, mas, muito obrigado para a Dox, mano, porque foi ele, o Mito, que lançou aqui, olha o nome, mano, parece que ele, tipo assim, falou, tá, Jão, só, mano, eu achei bonitinho porque ele colocou todos aqui da atualização, eu acredito que ele não tenha mais um, e, mano, olha essa conta, Minato 80, Barba Negro 80, ele, mano, ele tem todos os 6 estrelas, todos, 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 peraí, tá faltando algum, Minato, Barba Negra, Ahn, Rukia tá aqui, acho que não tá faltando nenhum, não, bom, pode ser que eu tô, né, confuso aí, cara, tem Brawly também, né, eu vou equipar porque o Brawly eu sei que tá diferente, deixa eu ver se tem mais algum aqui pra gente dar aquele teste, nossa, ele tem, mano, o cara, o cara é um monstro, velho, o cara é um monstro, tem basicamente tudo upado, o Ichigo, ele não upou, ah, o Ichigo não upou, eu acho que talvez ele não tenha gostado tanto, ele usou, mas o Jogamesh, Ahn, deixa eu ver se tem mais algum, Tranks não tem, Armin, ele também não tem, bom, mas o mais importante, né, ele tinha, tem o Jotaro aí, né, mano, Bravo, brabo, 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 bom, então deixa eu fazer o seguinte, vou ativar alguém que eu sempre quis testar aqui, Ano, vou testar você, pronto, vamos, Dali, cara, vamos ver que montaria ele tá aqui de equipado, ah, ele tá de... Alfonso, Alfonso, nossa, mas tipo assim, é meio, é bonito, tá ligado, mas é meio, parece meio golpeado, né, mas é da hora, da hora, da hora, da hora, então quer dizer que eu acho que ele só ainda não concluiu, nossa, olha os pontos dele no PVP, tá, deixa eu ver, é, só falta a única, a última, aqui ele terminou? Não, não, ele parou aqui, agora, Paradox, eu quero saber, quero ver se você vai assistir o vídeo, você depois vai lá no meu privado e me conta, por que que você ainda não terminou, meu parceiro? Mas vamos lá, vamos testar, e, mano, vou colocar aqui e a gente vai testar no modo brabo, entendeu, no modo difícil, vai no modo extremo, com esses personagens aqui, meteram o louco, desde 1997, vamos, Dali. Vocês ouviram isso, gente? Não tô, olha, eu não tô maltratando ninguém, essa casa, ela tá jogando lá, então, ó, não sei nada, caramba, mano, que da hora, velho, que da hora, eu achei que eu, eu achei que talvez demoraria pra conseguir, sei lá, o Jotaro, ou não, mas vi aqui que o parceirinho fortaleceu com força, pera, pera, eu não vim com o jogo a mexe, então, vamos fazer o seguinte, vou colocar o Brawler aqui, Extreme, nossa, ele dá 44 de dano, me lasquei, achei que ele tava mais forte, ou devia ter colocado o Jotaro, né, Meliodas também, tá brabo, nossa, mano, atualização, atualização veio de um jeito que eu curti, hein, rapaziada, deixa eu ver quanto de vida que ele vem, nossa, vem com 300, tá, eu acho que dá conta, deixa eu ativar aqui os efeitos, nossa, ele acerta no primeiro, nossa, mano, me lasquei, eu vou perder, mano, achei que o Brawler ia atacar, mano, eu vou perder, o Brawler não vai atacar, não, bom, rapaziada, vamos dar, já vamos começar aqui, e, mano, vamos começar aqui com o brabo, eu vou colocar ele bem aqui, que eu acho que ele pega todo mundo, e é isso daí, e, olha, mano, começa com 89 de dano, cara, vou colocar no Xtreme, porque tem que ser no Xtreme, e eu sei que vocês estão se perguntando, que hora que eu coloquei o Geogamesh, mas, mano, basicamente, eu tentei, e sem, coloquei o Brawler, e vocês não imaginam o que aconteceu, eu não sabia que o Brawler era single target, mano, deu ruim, então, ignora, depois eu vou colocar o Brawler, para poder dar aquela testada, o único personagem que a gente não vai testar, é o, é, é, Erwin Armin, agora eu não lembro o nome dele, mas é o Titan Colossal, então, vamos para cima, ó, nossa, mano, esse bicho dá muito dano, véi, ó, só, vrá, vrá, nossa, segura muito bem, mano, quero colocar ali a Bulminha já, muita gente falou que o Scanor, o Scanor 3 estrelas está bem melhor que a Bulma, mas como a gente não tem, né, a gente vai de Bulma, muita gente fala, ah, João, não coloca Bulma no modo história, mas, gente, como assim não coloca Bulma no modo história, mano, não coloca nesse começo, porque depois, meu filho, você tem que colocar, olha como ele é lindo, mas o que eu quero testar, tá aqui, mano, tá aqui, eu já vi, um pedacinho dele, eu fechei, mano, eu só não vi a questão, do Time Stop, porque falaram que ele é o melhor, Time Stop do jogo, mano, ele tipo assim, é brabo, é só isso que eu quero falar, ele é brabo, eu quero colocar, colocar ele ali, ó, cara, eu queria entender, tipo, qual que é o sentido, da questão desse anime, aonde, tipo assim, eles, os personagens sempre atacam, saindo do corpo de um, tá ligado, não sei se eu consegui explicar muito bem, tipo assim, eles ficam meio que, que saindo, tá ligado, ó lá, tipo, tem um outro, que eu usava, que ele fica, ele faz a mesma coisa, tá ligado, ele sai do corpo, e bate, e pelo que eu tô vendo, ele já é single target, mas mano, começar com 504 de dano, absurdo, nossa, eu vou ter que upar um aqui, vou upar o Brawly, se bem que o Brawly não vai dar conta, mano, e agora, quanto que é pra upar você? 400, 400, então você vai vir aqui, e eu já vou te upar, porque o Brawly não vai conseguir matar esses daqui, mano, mas você mata, nossa, 1499 de dano, tá maluco, véi, meu Deus do céu, mano, que coisa absurda, rapaziada, só tô um pouco decepcionado com você, viu, cara, vou aumentar aqui, ah não, daqui a pouco ele já ganha o Brange ali, daí a gente já vê se vai fazer alguma diferença, eu tinha que upar a Bulmin aqui, mas mano, eu tô empolgado pra upar meus personagens, mas como é pouquinho aqui, pronto, aí, já upamos, upamos a Bulma, agora a gente já pode ir dar desculpa e upar o Brawly, cara, nossa, tá vindo mini boss já, mas só de chegar aqui, já vai diminuir a vida toda dele, já era, bom, aqui sempre, a cada um segundo, um morre, tá, eu peio o Brawly, então ele vai atacar os Powerful, tá, vamos lá, vamos ativar o Be Rage, nossa, ele vai lá e se joga, será que ainda vai dar tempo de pegar lá, acho que dá, acho que dá, no, no, isso daí, porque mano, eu já tava preocupado, porque senão eu ia ter que gastar ali pra dar uma upadinha, até porque ele aumenta o range, aumenta mais 2 de range, nice, cara, 1.449, no segundo level, é muita coisa, pera, upamos a Bulmin, vai dar mais uma grana filé pra nós, já vamos colocar a outra aqui, ó, só vai, só vai, só vai, cara, ah não, tem o mini boss ali, tá, então eu tô, vamos lá, viu, tá, ok, passou pra primeiro, mini boss, vou aumentar o seu dano, calma, ai, vai passar, não, não, nossa, mano, deu dano ali, véi, que porcaria, mano, vou colocar o Meliodas aqui, parça, tá doido, eu preciso de um que dá dano em range, mano, focando só em 1 e 1 aqui, não vai dar certo não, vai acertar ali, bate, bateu, beleza, tranquilo, 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 o Meliodas tá tirando pouca vida, vamos dar ali, tá, aqui não passa, só ali tem 2k de dano, mano, eu quero upar logo, o go, o Jotaro, que gojo, que gojo, eu quero upar o Jotaro, mano, eu quero ver como é que o bicho vai dar questão de time stop, velho, já vou upar aqui mais um, aí, agora ele já vai ganhar o time stop dele, time stop ability, nossa, isso é o que eu não vi, e isso é o que eu quero ver, Meliodas dando 700 e pouco de dano, ainda não é o suficiente, vamos upar aqui o dano dos caras, mano, porque tá ficando testação, hein, ok, vamos fazer o seguinte, vamos aqui, já upei, o time stop a gente vai testar, o time stop a gente vai testar, daqui a pouco eu uso, mano, eu já tô ansioso, vou testar, testei, meu Deus, parou os caras que tá fora do range, mano, o cara é um monstro, meu Deus, mentira, mano, nossa, mentira, mano, o negócio é um monstro, velho, deixa eu aumentar você aqui, vamos aumentar o dano de vocês, não quero, eu não quero que passe ninguém, meu Deus tá atacando ali, mano, você, você fica atacando o último aí, vai, porque senão não vai dar certo, ok, eu tinha que upar as boom aqui, tá, vou dar uma segurada, vou pra você, pra você dar mais dano, cara, o Meliodas ainda tá com a animação da bola errada, bom, não sei se é pra ser desse jeito, mas tá desse jeito, caramba, mano, e já voltou o time stop dele, cara, olha isso, mano, olha o tanto que para, velho, peraí, peraí, deixa eu ver aqui, olhar no reloginho, tá, já vi mais ou menos ele quanto parou, eu quero ver quanto que é o tempo de time stop dele, caramba, velho, não, não devia ter feito isso, não devia ter feito isso, nossa, não devia ter feito o que eu fiz, não devia ter upado, mas tá, tá, e você, Brawley, ah, tá, aí ele fica com, ah, vamos aumentar você, o time stop dele já voltou, mano, voltou em menos de um minuto, velho, tá, eu vou fazer um teste, agora, depois eu vou olhar entre, ah, isso aqui é bom, caramba, o Brawley fazia isso, rapaziada, deixa eu ver se já voltou, ainda não, tá, eu acho que é 30 segundos de cooldown, é isso mesmo, mano, 30 segundos, velho, mano, o bicho dá, mil, 12 mil, 12 mil, mano, o bicho dá 12 mil de dano por hit, e congelado, não, 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 mano, os caras, eu, eu vou olhar o modo infinity, velho, eu tenho certeza que os caras já devem estar na wave 70 mil, mano, imagina, o Gilgamer, o, 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 o robozão, imagina, ó, imagina, vou pausar aqui, ó, parou, imagina, o robozão, e esse bicho aqui, mano, e é a cada quantos segundos? 5 segundos, não é tão rápido, mas, velho, paradoxo, muito obrigado por deixar eu ver uma obra de arte dessas, mano, melhor time stop do jogo, ó, ganhamos soldadinho pra você, e velho, é isso, mano, caramba, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meu Deus do céu, eu não imaginava que seria acontecer, mas aconteceu, bom, é isso, gente, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações, e é isso, eu venho lá, esse vídeo, eu venho lá, só mais, valeu, tchau, tchau,